Neste episódio de Elden Ring, esta será a minha seleção de talismãs aqui. Não ter regeneração ali pode ser algo ruim, mas eu vou ajustando conforme eu jogar, aí eu vou saber o que eu devo fazer ou não, mas... Uma coisa que eu acho que eu realmente deveria fazer aqui seria... Peraí, eu não posso... Eu acho que eu posso. Peraí, oferecer... E é, vamos... Vamos oferecer todos os sinos aqui. E... Isto significa, então, que eu consigo comprar pedras mais oito e pedras mais sete. Aham! Bom, isso... Pode mudar alguma coisa de figura. Como, por exemplo, elevar essa arma até o máximo. E é, isso seria realmente excelente. Seria realmente excelente mesmo. Ok, finalmente, eu tenho a oportunidade de fazer isso à vontade e com tranquilidade. Pimba! Olha só todo esse ano extra. Pimba! Olha só todo esse ano extra. Eu souber... É... É... Ele... Tá mencionando isso agora. Ok! Estranho... Que isso é mencionado neste momento, mas... É, eu quero... Eu quero melhorar... É, é, vamos... Vamos melhorar a âncora até o máximo. Eu absolutamente posso fazer isso. Assim como eu só tenho uma sombria Eu vou dedicá-la ao dedo E depois, no fim disso, eu irei te elevar até o máximo também Quer saber? Eu acho que foi um aumento significativo ali Com isso, eu acho que basicamente todas as armas Eu já repeti que, oh, eu melhorei todas as armas Umas 300 vezes aqui, então Eu provavelmente deveria parar de repetir isso Mas, ok, chega de palhaçada Tá na hora da gente... Tá na hora da gente voltar pra aqui logo de uma vez e seguir em frente Não sei se isso aqui vai ser algo suave Ou vai ser algo que será um problema Mas, quer saber? Considerando que eu estou com tudo como está Vamos distribuir as coisas desse jeito E acredito que isso foi uma boa ideia Especialmente com vitalidade bestial e etc Um belo início Ok, isso faz esta quantidade de dano Bom de se saber Ei, você! Perceba outra coisa Eu realmente poderia utilizar o talismã de ataque carregado aqui Pra ter seu próprio benefício De onde você veio Meu amigo Eu não sei Mas Eu já morri Grande e bela surpresa O que aconteceu aqui E é, o talismã de ataque carregado Peraí, eu estou com ele equipado? Se eu tiver com ele equipado Eu não estou com ele equipado Tem alguma coisa aqui Alguma cinza de guerra que eu possa carregar Quero saber Eu, na verdade Utilizar aquilo ali é realmente fantástico Mas se eu colocar aqui Talismã de machado E Yeah Ao invés de utilizar isso aqui Vamos Utilizar O dedo que encara Ok Carga média Ah, isso está Está ótimo do jeito que está Yeah Isso parece uma boa ideia Porque carregando esse ataque Olá Como vai você Que simplesmente Acordou repentinamente Tendo um bom dia Realmente Não, sério De onde veio aquele Cara ali Que simplesmente Pareceu de surpresa daquela vez Não tenho A menor ideia Simplesmente Pareceu do nada Quer saber? Tanto faz Eu vou Eu vou subir essas escadas Se ele está ali Ele está ali Se ele não estiver ali Ele não vai estar ali Tem mais raízes ali embaixo Oh, não Eu pensei que eu estava livre Mas eu não estava Ei, você Uh O que é isso? Ah Foi Realmente Meu Só um R1 dessas armas Já Já faz umas coisas impressionantes Aqui Eu estou Realmente gostando disso Oh Esse lugar Não é um lugar simples De se explorar Ok Não Não tem problema Eu vou simplesmente Seguir em frente Aí depois Eu vou me teleportar E voltar A propósito Olá Bonk Uau Sério Isso não foi dano suficiente Para acabar com a turma toda Decepcionante Mas Bom resultado Meu Quer saber? Isso aqui É um lugar decente De você Tentar Ficar farmando A propósito Olha Dá para perceber Que eu estou Cogitando Trocar isso aqui Por outra coisa Mas Tipo Eu estou sentindo Fortemente Que isso é uma má ideia A propósito Qual é desse lugar? Não deveria Sei lá Ter pelo menos um item Ou coisa parecida aqui Estranho Muito estranho Eu não entendo Essa estranheza Que eu estou Observando Aqui Eu me lembro De ter visto Escadas Que eu poderia Tomar Mas De repente Olha ali A escada Está aqui Continuo Sem entender A estranheza Que eu estou Vendo aqui Eu estou Estranhando Essa estranheza Tem tantos Peraí Dá para ir ali Para baixo Tem tantos Lugares Que eu posso Seguir Eu vou simplesmente Seguir aqui Linha reta Vou fazer Exatamente O que eu tinha Dito A propósito Olha só Inimigos Aparecendo Sobre Oh Ele Peraí Quer saber? Será que isso vai Funcionar? Yeah Absolutamente Funcionou Oh Peraí Oh Não Eu fui Atordoado Isso não é justo Nem um pouco Oh Oh Ah Ok Não foi A melhor coisa do mundo Que eu poderia fazer Mas tudo bem Uau Isso fez Muito dano Em ponto cego Ali Hum Ok Vendo como as coisas estão Eu vou Jogar uns potes Aqui Só para Só para eu poder Atrair inimigos De longe Isso sempre Acaba sendo Uma boa Estratégia Quero saber Se eu seguisse Pelo outro caminho Ali Ou Mais uma Pedra de forja De dragão Ancião Ali Completamente Necessário No momento Mas É É legal Que a gente tem Ok Podemos ir para a esquerda Podemos Prosseguir por ali Eu posso Absolutamente Dar um Eu Olha só Muito Engraçadinho Vocês Muito Engraçadinho De verdade Mas Quem estava Querendo fazer Comédia Que era eu E Honestamente Foi Meio que Desnecessário Considerando Que aquele L2 Simplesmente Acabou com Todo mundo Ali E Eu Mas Eu sei Que Diminuir A quantidade De recuperação Que eu tenho Vai ser Super Ruim Em termos De MP Pera aí Oh Não Isso Já Completamente Resolveu Tudo Que tinha Que ser Resolvido Aqui Ok Excelente Deixa Deixa eu matar Umas formigas Então Oh Isso aqui Não é meramente Um lugar Que só existe Para matar Formigas A quantidade De dano Causada Por essas Formigas Eu não Estava preparado Eu não Poderia estar Menos Preparado Mas Dá para você Continuar Seguindo Por aqui E Leva Para um Caminho Próprio Eu Não Sei Se Estou Interessado Nesse Tipo De Coisa Neste Momento É Por isso Que eu Vou Simplesmente Dar Uma Meia Volta Aqui Com Calma Ok Ali Embaixo Você Encontra Aquelas Plantas E Não Vejo Nenhum Bom Motivo De Prosseguir Por Ali Ok Eu Vou Fazer A Coisa Eu Estou Oficialmente Diminuindo A Regeneração De Energia Ali Isso Parece Uma Das Piores Ideias Que Eu Poderia Ter Mas É Uma Ideia Que Estou Tendo Ok Pensei Que eu Fosse Acabar Morrendo Ali Mas Não Morri Isso É Bom Ok Vocês Palhaços Eu Irei Ignorar Ambos Ah Não Não Eles Basicamente Funcionam Como Torretes Ali Que Miram Na Sua Posição Então Atacam Deixa eu Ficar com Calma Aqui Subir Ok Esse Cara Está Aqui Ele De Algum Modo Misterioso Não Conseguiu Me Perceber Excelente Para Mim E É Tipo Um Dos Grandões Também Ok Peraí Tome Essa Quem Mandou Quem Mandou Fazer Um Ataque Que Demorava Tanto Assim Você Deveria Adivinhar Que o Resultado Seria Algo Dessa Natureza Rona Dourada 13 Muito Legal O que Que Eu Consigo Aqui Em Cima Ok Deixa Eu Seguir Com Calma Ok Boom Isso Fez uma Quantidade De dano Meio Que Decepcionante Considerando Tudo Mas Tudo Bem Ok Percebo Que Aquela Onda De Energia Também Não Causa Muito Dano De Postura Um Pouquinho Decepcionante Talvez Mas Tudo Bem Dá para Fazer Um Backstab Olha Só Esse Cara Tentando Ser Um Jump Scare A Partida Direção Errada Bom Eu Admiro A Tentativa Meu Camarada Meu Isso Aqui É Tão Versátil Para Essa Parte Do Jogo Eu Aprovo Eu Aprovo Muito É E olha Só você Aí Tentando A Mesma Coisa Abraço Você Não Terá Abraços Então Chegamos Aqui O Que Significa Que Eu Basicamente Explorei Tudo E Não Tinha Muita Coisa Para Peraí Obviamente Tem mais Coisas Para Explorar Tipo Aquele Lugar Circular Aquilo Aquilo Onde Tem A Graça É Literalmente Onde Eu Estava O que 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 Eu Estava Pensando Eu Não Sei Eu Estava Pensando Para Falar Verdade Naquele Outro Lugar Onde Tinha Uma Estátua Da Malenium Miquela E Eu Acabei Ficando Completamente Confuso Como Consequência Ok Tudo Bem Eu Sei lá Imaginava Um Item Ali Para Falar Verdade Eu Acho Que Tinha Eu Simplesmente Coletei Pronto Ok Eu fui pelo caminho De cima De cima Da última Vez E Eu Vou Ir Pelo Caminho De cima Aqui Nesse Segmento Também Aí Depois Vou Por baixo E Tudo Vai Dar Certo Eventualmente Oh Eu Estou Vendo Você Ali Eu Estou Te Vendo Chamando Cristalinos Ok Eu Vou Ter Que Basicamente Dar Uma Mirada Assim Ótimo E Ok Eu Errei Aquilo E Ó Qual é E Excelente Meu Por que Isso é Tão Difícil De Mirar Não Sei Só sei Que Olá Você Aqui Atrás Fingindo Ser Esperto Oh Pera Isso Aqui É Uma Cavaleira Não Não A gente Só Tem Homens Cogumelo Aqui Sendo Cogumelos E Pra Falar Verdade Seguir Pelo Caminho De Cima Não Fazia Tanta Diferença Assim Quando Eu Imaginava Então Todo Mundo Aguente Os Lasers Muito Obrigado Isso É O Que Eu Queria Ver Esse Tempo Todo Meu Essa Arma Aqui Tem A Vantagem Dela Oh Que É Isso Oh Tu Tu Ainda Tá Vivo Pensei que você ia Desaparecer A decepção É tremenda Mas Tá bom Né Pelo menos Você não tá fazendo Muito dano E isso aqui é uma Arma de tipo Perfeito Pra situação É Peraí Oh Ok Vocês vão Ai Olha só Olha só Esse filho da mãe Pensando que é Esperto Eu tinha Completamente Me esquecido Que Isso Era Uma Coisa Que A gente É Enfrentar Aqui Cristalinos Infinitos Causados Por Lesmas Que Fazem Eles Aparecerem Ah Mas É algo Algo legal Certamente Ok Eu tô Ouvindo uma Cintilação Aqui também O que é Algo notável Hora De Pular Se eu tivesse Errado Seria bem Engraçado Rima Não Intencional Ah Ok Evidentemente Descer Ali é Algo que Me interessa Pelo menos Parcialmente Pera aí Um instante Tem Tem um lugar Inteiro Ali que Eu não Explorei Ok Eu posso Descer Por aqui Eu posso Subir Por aqui Eu acho Que subir Por aqui É desejável Neste Momento Hum Será que Nessa parte Do jogo Você encontra Paredes Ilusórias Eu sinto Que você Encontra Mas Ao mesmo Tempo Qual é O propósito De você Ir pra cá Uma maneira De você Saltar Ali Ah Parece Oh Oh Não estou Gostando Disso Como é Que eu Salto Ali Ok Primeiro Eu salto Aqui Então A partir Daqui Isso Parece Um salto Impossível Não Tô Nem Aí Oh Meu Deus Às vezes Não Estar Nem aí Funciona Eu tô Atingindo Inimigos Que eu Nem Sabiam Que Estavam Sendo Relevantes Ainda Não E Ainda Não tô Nem Compreendendo Essa Cintilância Que eu Estou Ouvindo Aqui Mas Tudo Bem Ei Nada De abraço Especialmente Um abraço Tão Particularmente Podre Quanto O seu Não Interessa O O Que Isso Isso Classificou Como um Ataque Pelas Costas Ok Tá Bom Se Classifica Classifica E A gente Ganha Um Medalhão Realmente Inútil Honestamente Um Medalhão Inútil Extremamente Nada De abraço Vocês Ah Eu Disse Nada De abraço Ah Ah Qual é Isso Ok Eu Vou Simplesmente Cair Fora Daqui Antes Que Algum Problema Aconteça E Eu Simplesmente Tava Sentindo Um Problema Pra Isso Acontecer Cadê Qual É a Fonte Dessa Cintilação Aqui Embaixo Desse Telhado Ok Isso É a Única Coisa Que Faz Sentido Aqui Isso Me Incomoda Ah É Realmente Ali Propósito Eu Realmente Devo Mencionar Algo Aqui Eu Simplesmente Tinha Esquecido Completamente Que Esta Parte Aqui Que A Gente Tá Fazendo Da Árvore Era Uma Parte Existente Simplesmente Completamente Fugiu Das Minhas Lembranças Até Eu Começar A Fazer Isso Aqui Ok Eu Posso Simplesmente Sair Atingindo Inimigos Através De Paredes Isso É Ótimo Não 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 Um Cara Velho De Hype Nem Nada Decepciona Ai Decepcionante Pra caramba Ok Mas Quer saber Não é tão Decepcionante Assim É Você E Assim Que Você Compensa Ou Vou Ter Que Ajustar Os Meus Fraços Carmesinha Ali A propósito Isso Evidentemente É algo Necessário Ok Vocês Antes De Vocês Se Querem Tiverem Qualquer Chance De Me Causar Problemas Eu Vou Causar Problemas Pra Vocês Então Tudo Fica Bem Mais Seguro Ok Quer Saber Eu Respeito Eu Respeito Ele Ter Conseguido Me Triscar Ali Pela Parede Parabéns O Homem Colonizado Por Cogumelos Esse Ataque Parece Lento Mesmo Se Você Não Acabar Carregando Mas É Eu Não Sei Ok Vai Ficar Parado Aí Melhor Desse Ok Oh Oh Não Coitado Levou Tambas As Pancadas Ali Eu Estou Te Vendo Aí Você Com Cajado Na Mão Oh Item Ponte Isso É Hilário Isso É o Jogo Se Preparando Para Alta Comédia Dá Pra Eu Derrubar Eu Acho Que Dá Ó Qual 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 É Que Tal A Partir Daqui Oh Ele Não Caiu Ah Ele Não Caiu De Novo Eu Estou Tão Decepcionado Aquilo Aquilo Podia Ser Tão Engraçado Mas Não Foi É Eu Sei Não Se Pular Ali É Uma Boa Ideia Mas Tudo Bem Oh Ele Está Vindo Até Aqui Cai Dentro Cai Dentro Alcance Não Ei Pare Com Isso Ok Isso Foi Surpreendente E Agora Tome Isso Ok Deixa Pra Lá Sério Ok Hora De Correr Então Tome Essa E Essa E Essa Pra Terminar Postura Quebrada E Você Já Era Ok Deixa Deixa Eu Dar Uma Meia Volta Aqui Eu Vou Prosseguir Com Muito Cuidado Porque Eu Sei Que Isso É A Coisa Inteligente De Se Fazer E Você Leva Fogo Ok Atordoado Ou Não Ou Quer saber Eu posso Ter Super Estimado Esses Inimigos Aqui Ou Quer saber Esta Plataforma Por Sua Natureza Não É Adequada Para Esse Tipo De Ataque Ok Isso Explica Uma Coisa Ou Duas Sobre Eu Não Ter Atingido Ele Antes E Isso Não Foi Bom Isso Não Foi Bonito Mas Terminou Bem Apesar De Tudo Mas Enfim O que Eu Ia Dizer Que Vendo Essas Três Pontes Aqui Isso Me Lembra Da Última Parte De Ren Castle Em Sonic Heroes Aí Todos Podem Dizer Isso So É Realmente Absurdo E Eu Não Vou Negar Isso De Maneira Alguma Ok Não Tem Nada Naqueles Galhos Bom Ótimo Excelente Melhor Do que Se Tivesse Alguma Coisa Naqueles Galhos Eu Realmente Deveria Gastar Todos Esses Itens De Runa Que Eu Tô Tão Perto Do Fim Do Jogo Que Parece Basicamente A Ocasião Perfeita Próxima Vez Que Eu For Para Pera O Que Bom Isso É um Elevador E Eu Acho Que Esse Elevador Servirá Como Um Atalho Porque Eu Tô Presto A Enfrentar Um Chefe Bom Isso É Simplesmente Perfeito Ok Isso É bom Isso Não É bom Contra O Chefe Que Eu Vou Enfrentar Logo Logo Portanto Deixa Eu Simplesmente Utilizar Você Aqui Ok Perfeito Que Eu Não Preciso Nem Trocar De Nada E Acredito Que Bom Eu Não Vou Precisar Mais Disso Oi Você Ai Eu Não Vou Precisar Mais Disso Então Deixa Eu Colocar O Talismã Da Tartaruga Aqui Logo Logo Ok Tá Tudo Certo Tudo Jóia Agora Eu Acho Que Eu Realmente Deveria Colocar Lágrima Defletora Ali Mas Eu Não Vou Peraí Por que Eu Estou Seguindo Em Frente Ao Invés De Voltar Uma Boa Pergunta E A Resposta É Eu Não Prestei Atenção Enquanto Eu Estava Mas Ei Quer Saber Ainda Bem Que Eu Não Prestei Atenção Isso Foi Absolutamente Hilário Não Alterei Os Frascos De Novo Porque Eu Sou Um Jumento Mas Tudo Bem Ok Vamos Vamos Ver O Que A Gente Vai Encontrar Aqui Afinal Quer Saber Deixa Eu Aplicar Fortificação De Magia Porque Yeah Nós Iremos Enfrentar Aqui Loreta Cavaleira Da Árvore Sacra Só Que Dessa Vez A Versão Real De Verdade Isso É Um Mal Início Oh Yeah Sem Dúvida Alguma Um Mal Início Especialmente Considerando Que Vasco Completamente Ali Ah Eu Não Vou Desistir Casualmente Ok Yeah Yeah Você Utiliza Isso Tudo Eu Desvio Você Ataca Qual Vai Ser Esse O Seu Moveset Ok Eu Compreendo Deixa O Substante Ah Seguido De Ah Então Seguido De Ah E Eu Me Curo Ótimo Já Estamos Na Segunda Parte Oh Yeah Esqueci Completamente Que Você Tinha Isso Tome Essa E Essa Também Oh Uau Isso Tá Sendo Uma Tremenda Surra Aqui Oh Não Olha Vocês Acreditariam Se Eu Dissesse Que Eu Absolutamente Tinha Sido Obliterado Pela Loreta No Passado Porque Isso Aqui Realmente Parecia Com Algo Que Não Seria Remotamente Um Desafio E Eu Simplesmente Dei Uma Uma Surra Uma Completa Surra Ok Eu sinto a Necessidade De Trocar De Armas Novamente Mas Para o Que Eu Poderia Usar Ancora Eu Poderia Usar Aquilo Ali Temos Alta Variedade Mas Eu sinto Que As Minhas Lives Foram Negligenciadas Demais Por Enquanto E Eu Acredito Que Isso É Uma Combinação Boa De Talismãs Para o Que Eu Quero Fazer E Eu Vou Dessa Vez Me Distribuir Os Frascos Bem Novamente Ótimo Realmente Excelente E É Ok Posso Utilizar Coisas Mais Pesadas Com Isso Sim Eu Posso Não Muito Mas Eu Posso Deixa Eu Ver Qual Cinza De Guerra Seria Melhor Aqui Ok Espeto Flamejante Realmente Parece Legal Mas Eu Acho Que Eu Vou Utilizar Caçador De Gigantes Porque Tipo Isso aqui É Basicamente Considerado Melhor Peraí Eu Tenho Um Corte Fantasma Precisão Terpestoso Eu Tenho Uma Variedade Realmente Realmente Boa De Coisas Que Eu Posso Fazer Aqui Não Há Dúvida Alguma Sobre Peraí Taxa De Sangue Eu Tinha Esquecido Taxa De Sangue É Tão Bom Mas Não Vou Utilizar Caça De Gigantes Porque Eu Simplesmente Não Utilizei O Suficiente Até Então Eu Vou Resistir Eu Acho Que Poder Quebrar O Equilíbrio É Mais Importante Do Que Potenciais Efeitos Sangramento Ok Eu Discordo Do Que Eu Acabei De Dizer Mas Por Variedade Por Variedade Pra Falar Verdade Não Eu Não Discordo Do Que Eu Tinha Dito Ah Eu Sei Lá Ao Em vez De Ficar Discutindo Comigo Mesmo Eu Vou Continuar Seguindo Ok Posso Entrar Ali Mas Não Nesse Momento Vamos Continuar Subindo E Aqui Dentro Deste Baú Conseguiremos Uma Recompensa Notável Oh Quer saber É um Pouquinho Menos Notável Do Que Eu Imaginava Mas Algo Útil Mesmo Assim E Agora Posso Simplesmente Sair Melhorando A Vontade Qualquer Qualquer Arma De Upgrade Normal Que É Legal Sem Dúvida Alguma Mas Eu Já Eu Já Tenho Tudo Que Eu Possivelmente Poderia Querer E Agora Nós Entramos Em Elfa É o Suporte Da Árvore Sacra Ok Olha O Tamanho Desse Lugar Esse Lugar É Enorme Tem Os Inimigos Mais Difíceis Do Jogo Inteiro Tem Cavaleiras Da Poder Dão Imaculada Edição Turbinada É Uma Das Situações De Todos Os Tempos Como Consequência Ok Deixa Pra Lá Seja Revirada Idiota Ahn Hum Isso Talvez Isso seja Um pouquinho Mais Tranquilo Do que Eu Supunha Peraí Eu Tava Pensando Em Alguma Coisa Oh Sim 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 Eu Posso Utilizar Sebo Eu Acho Que Sebo De Fogo É Uma Boa Ideia Sebo Informável Sebo De Fogo De Mesmer Não É Objetivamente Melhor Talvez Mas Eu Vou Subtente Sebo Sebo É Utilizável Sem Dúvida Alguma Finalmente Retorno Aquilo E a Menecentes Está Aqui A Propósito A Realidade É Mais Esquisita Tipo Aparentemente A Menecentes Simplesmente Acabou Brotando Da Flor Que Apareceu Lá Em Caelid É Esquisito Assim Como Todas As Suas Irmãs E Etc Mais E Ela Quer Devolver A Dignidade Malenia Etc Etc E É Isso Que A Gente Vai Fazer Aqui Algo Pelo menos Tem Que Espera Isso Não Ser Alguém Contato Ah Quer Saber Tanto Faz Eu Acho Que Ela Não Exatamente Vai Ter A Chance De Fazer Isso Mas Tudo Bem Enfim Está Vendo Isso Aqui Está Vendo Essa Verticalidade Toda Que Está Acontecendo Ok Você Não Morre Se Pular Aqui Quer Saber Isso É Preocupante Agora Que Eu Estou Pensando Sim Só Que Extremamente Vertical E O Fato Disso Aqui Ser Extremamente Vertical É Algo Que Torna A Navegação Aqui Nesse Lugar Meio Complicada Quer Saber Eu Estou Entendendo Aqui Por que Essa Cinza De Guerra Aqui É Simplesmente Tão Útil Oi Como Acontece Se Eu Saí Ou Você Simplesmente Contra Ataca Parabéns Para Você R2 Carregado Não Faz Nada Ok Tudo Bem Revirar Os Inimigos Desse Jeito É Hilário Isso Não Pode Ser Negado Ok Dava Para Eu Ter Chegado Aqui A partir De Uma Outra Direção Não Sei Oh Eu Tô Vendo O que Você Tá Fazendo Árvore E Eu Não Estou Gostando Ok Dá para A gente Basicamente Se Proteger Ali Mas Ok Tem Um Item Aqui Anéis De Luz Tríplos Ok Não É Algo Que Me Interessa Aqui Mas É Algo Que Existia Boing Boing Oh Oh O Boing Falhou O Boing Falhou Temos Que Lutar De uma Maneira Um Pouquinho Mais Genuína E Eu Não Deveria Ficar Surpreso Com Boings Falhando Eles Simplesmente Falham E Acabam Caindo Do Ar Então Deixa Para Lá Ah Piada Seria mais Relevante Alguns meses Atrás Mas Mas Ok Eu Posso Subir Isso Faria Eu Retornar Para Onde Eu Já Estava Eu Posso A Propósito Passar Por Aqui Para Terminar Ali Também Isso 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 Um Lugar Complicado Isso É Um Lugar Complicado Tipo Eu Imagino Que Se Estiver Sei lá Tentando Fazer Um Tutorial Em Wikis E Etc Tentar Explicar O Caminho Que Você Deve Tomar Para Explorar Tudo Aqui É Um Desafio Ok Eu Estou Vendo Uma Cavaleira Ok Estou Vendo Ela Está Parada Ok Você Você É Outra Cavaleira Da Polidão Eu Vou Cair Fora Daqui Ok Ok Eu Estou Vendo Estou Vendo Que Você Está Avançando Na Minha Direção E Eu Vou Covardemente Correr Aqui Porque Eu Não Tenho Energia Suficiente Ali Deixa Deixa eu Sair Derrotando Inimigos Por aqui É Muito Melhor A propósito Eu Estou Vendo Isso Aqui Olha Só Para Esse Cara Tentando Fazer Uma Enbuscada Acabou Sendo Um Fracasso Então Tudo Bem A propósito Aquele Cara Estava Brilhando Eu Acho Que Alguém Utilizou Alguma Coisa Que O Deixou Mais Sorte Isso Me Incomoda Oi Farem com Isso Vocês Muito Obrigado Ainda Não Sei Qual é Dessa Cintilança Que Eu Estou Ouvindo Aqui Mas De Boa Oh Pera Mas Ei Eu Nem Reparei Na Sua Existência Ah Vamos Reaplicar Vitalidade Bestial Tem O Camarada Ali Em Cima Mas O Que Isso Ou Isso Aqui É Um Caminho Sabendo Que Isso Aqui É Um Caminho Eu Vou Ignorá-lo E Simplesmente Continuar Por Aqui Porque Isso Está Se Multiplicando Em Caminhos Demais Eu Acho Que Eu Consegui Identificar A fonte Da Cintilança Ali A propósito Ok Como Eu Me lembro Desse Lugar Eu Me Lembro De Essencialmente Ter Morrido Múltiplas Vezes Nesse Lugar Específico Por Ter Duas Cavaleiras Da Poder Dão Aqui Ok Vamos Lá E Você Também Aparecer De Sub Gama 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 Zé Isso Não Foi Um Bom Início Mas Ei Não Defenda Secupere Ok Seja Seja Revirada Imbecil Seja Revir Ok Ela tá vomitando Seja Revirada Seja Revirada Ok 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 Alguém Alguém morreu Ali Seja Revirada Imbecil Ah Não foi Porque eu não tinha FP o suficiente Ah Mas Tá Tá servindo Ah Aquilo quebra Sua postura Isso aqui Foi tão feio Mal tô vivo E é isso que importa Ok Eu posso seguir em frente Eu posso ir pra direita Eu não Isso Isso é o tipo de Luta que Te deixa Um pouquinho Tonto Eu poderia Provavelmente Dar um jeito De Derrubar Lançar Ali Mas Não é melhor Nem pensar nisso Acho que eu vou Conseguir uma graça Logo logo Isso vai ser bom Ok Tem uma turma ali Ah Cebo Ok Cebo Pera Eu não tinha aplicado Cebo Ele Ele se Desaplicou Quer saber Tanto faz Pode Pegar fogo Aqui Uh oh Tente me atacar Vamos lá Uh oh E você Se agacha Ali O fato De você Se agachar Ali Antes de Atacar Faz você Não ser atingido Por alguns ataques Isso é ótimo Uh Uau Aquilo é um caminho Por que todo Lugar Que observa Aqui é seu próprio caminho Jogo Isso é Estressante Por favor Não faça Esse tipo Esse tipo De coisa Eu estou Estressado Ok Não sei Qual é Disso aqui A propósito Hum É uma maneira De você subir Oh Subir Ótimo É tudo Que eu desejava Presa antiga Ótimo É tudo Que eu desejava Tem um cara ali Por que Eu não sei Por que Por que você pode Ir pra cá Por que Você pode Ir pra cá Eu não tenho A menor ideia Você pode Ir Ok É uma maneira De você O que Belo salto Eu não consigo Fazer um pulo Desses Oh Meu Deus Ah A ideia É que ele Ia te pegar De surpresa Eu não sei Eu não sei Eu só quero Uma graça Aqui neste momento Bom Eu acabo De aprender Que aquilo Te arremessa Realmente longe Oh Estou vendo Os caras ali Que vão tentar Atirar Em mim Ok Eu estou Reconhecendo Aquele avatar De Tervor Ali E Este é um fato Que não me deixa Muito feliz Você já é virado Ok Eu posso Cair ali Mas eu sei Que aquele lugar Não é inseguro Portanto Eu vou Oh não Ok Eu posso Posso ir Para lá Isso Provavelmente É a coisa Mais segura Se fazer Ali Ok Estamos Seguindo Não linearmente Mas Está vendo Aquele Revenant Pois é É por isso Que você Não vai Para lá Olá Jumpscare Surpresa Oh Eu escutei Aquele tonque 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 Ali Eu deveria Ter imaginado E é por isso Que a gente Para E olha Antes de entrar Em qualquer lugar Mas o negócio Foi que eu vi Aqueles soldados Ali E pensei Hum Não Isso não parece Uma boa ideia Só que era Uma boa ideia Ok Deixa eu pelo menos Explorar para aqui Eu Não sei de correr Eu estou nem aí Eu vou sair correndo É a minha estratégia No momento Oh não Fui ligeiramente Tostado Bom para você Ok Isso aqui É o lugar Que faz você subir Ok Fascinante Muito legal Subindo Aqui O que eu ganho Eu ganho Acesso aqui E eu ganho Acesso a esse galho Oh não Isso faz a gente Subir 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 Realmente É seu próprio Caminho Completamente Distinto E eu não estou Interessado Nem um pouquinho Vamos Continuar por aqui Ei Pera aí Aham Eu posso subir aqui Muito bom E consigo Aqueles caras velhos Etc E um lugar Meio que completamente Distinto De exploração Não estava preparado Para isso Mas Está valendo Uou Isso é um ataque Diferente Parabéns Para você Revira Bom R2 carregado Revira Yeah Basicamente A melhor estratégia Aqui é Não deixar Inimigos agirem Melhor coisa A se fazer Sem dúvida Alguma Legal que O nome Da cinza De guerra Ali não pode Nem Ser concluído Ok A partir daqui Talvez Dê para Saltar Ali até Mas Certamente Não há algo Que eu queira Fazer Ok Significa Que eu posso Permanecer Correndo E Ou não Ah É aqui É aqui Que eu tenho Que saltar Olá Cavaleira Da podridão Imaculada Como vai você Longe de mim Ok Tudo jóia Ninguém Ai Eu justamente Dizer Ah Quer saber Então faz Revira Bom R2 Ok Ok Eu compreendo O que está acontecendo Deixa eu te revirar Bom E eu vou cair fora Deixa eu te revirar E R2 Ótimo Deixa eu te revirar E é assim Que você Sobrevive Uau Estou Realmente Surpreso Que eu consegui Transformar Esse Desastre Em algo Bom Mas Eu consegui Ahn Yeah Isso aqui é uma área Que realmente É adequada Para O nosso nível Só dizendo Meu Me pergunto O que aconteceria Se eu estivesse Utilizando a clava Ao invés de Seguir da maneira Que eu estou Seguindo Mas Tudo bem Ele Chegou a tocar Eu acho Que sim Considerando a turma Inteira Que está chegando Aqui Sério Você vai tentar Utilizar A besta Só abestados Sozinhos Não me arrependo Dessa piada Ok Tudo muito bom Por aqui Por enquanto Certamente Oh E agora Eu posso Acabar com Esses palhaços Aqui Muito bom E destruir as bestas Também Se bem que eu acho Que elas simplesmente Vão retornar Invariavelmente Mas É algum Schadenfreude Peraí Não Faça isso E a quantas vezes Eu tenho que atingir Essas coisas Para elas quebrarem Mais do que parece Que deveria Oh E eu posso subir Para aquele arco Também Eu não sei Se isso é uma Boa ideia Ou uma Péssima ideia Ok Nós conseguimos Mais cinzas E Está basicamente Fechado aqui Ok Hora de subir Pelo arco Eu posso Saltar ali Ok Isto é Um dos caminhos De todos os tempos Isso foi estressante Aquele salto estressante Aqui não tem ninguém Não tem ninguém E ali Eu tenho uma graça Perfeito Não morro nem nada Ok Ok Tudo perfeito Tudo ótimo Temos Uma graça Que Isso não podia Ser melhor E tinha uma escada Esse tempo inteiro Ainda por cima Ok Eu estou te vendo Avatar da Tevri Eu estou te vendo E eu acho Que eu vou Te dar Uma revirada Ok Uou 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 Eu não sabia Que tinham BDS Além de você Aqui Uou Você já é virado Uou Ok Ele Me persegue Até aqui Ahn Isso É ruim Isso Não pode ser negado Mas tá Ok Não Eu estou vendo os lasers Eu estou vendo os lasers Não consegui virar Não consegui virar Foi só ruim Bom Eu acabei de aprender algo Ok Como raios eu posso lidar com isso Ahn Três de uma vez Não Não parece Como Como algo Completamente Plausível Aqui Só dizendo A propósito Subindo por essas raízes Oh yeah Temos uma Das lutas mais irritantes Do jogo inteiro Pode não parecer Mas É Ahn Quer saber Talvez seja um trabalho Para dedo Significa que eu devo Ahn Retirar isso aqui Temporariamente Pra colocar Colocar o talismã de machado Ok Vamos ver se isso Funciona Peraí Se Dá pra eu só Te distrair E voltar Parece que sim Ei Você pode Se dirigir Oh 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 Sim sim Isso que eu quero É isso que eu quero Ok Muito bom E agora Oh não Sério? Eu não consegui dizer Daquilo Completamente Vergonhoso Da minha parte Só dizendo Ok Rola pro lado E R2 Rola pro lado Ah Rola pra trás E bebe Olha Luta contra um Desses Nesse lugar aqui Não é Não é ideal Só dizendo Uh oh Continua Não sendo Ideal Mas Ou não Uh Ok Mais uma tentativa É evidentemente Necessária Aqui Quer saber Não Vou continuar Com essa arma Isto Isto é Uma boa Opção Não há dúvida Alguma sobre isso Ok Dá uma frita Peraí Isso Faz tanto dano Contra esse Avatar aqui Calma aí Eu nem Pensei muito Sobre isso Mas é Isso Isso é ótimo Rola Ótimo Ok Eu estou jogando um pouquinho pior do que deveria Eu tenho que basicamente melhorar o meu ângulo ali Isso É que é O segredo Ok Hora de beber E é assim que você Completamente Destrói um desses aqui Ok Acredito que ele não vai dar Respawn Mas ao mesmo tempo Eu não sei Ok Consegui uma roda do Lorde ali Excelente Ok Agora Os cavaleiros daqui Ok Tem um de cada lado Dá para eu Individualmente Oh Tem algo tão engraçado Ao O que me atingiu Eu sei o que me atingiu Tem algo tão engraçado Sobre Sobre Um cavaleiro Desse simplesmente Ficar Apóstolos ali Aí de repente Levar uma Dedada Na cabeça Parece Coisa De desenho animado Acontecendo ali Ok Um stunlock É definitivamente Completamente possível Aqui A propósito Deixa eu acabar Com esta dupla dinâmica E paz Foi adquirida Consequentemente É Olha só Uou Um fantasma Atirou em mim Espera O que? Vocês ali Estavam atirando em mim Ok Eu só queria Pegar esse item Com segurança A marruna dourada Onze Uau Incrível Mas é Tem escadas ali Tem uma zona inteira Que eu posso Posso explorar Tudo super legal Maravilhoso E etc Mas não é De meu interesse Neste momento O que é De meu interesse Neste momento É voltar para cá Porque eu posso Seguir pela direita Em algum lugar Ah Basicamente Isso aqui é um Retorno de correria Espera aí Antes de qualquer coisa Eu acho que é uma Boa ideia Eu utilizar Uma runa de herói Aqui não é 50 mil É Deixa eu utilizar Duas dessas E conceder Um nível A mim mesmo Quase nos 70 De arcano Overkill Com certeza Mas tudo bem Ah Vejamos Bom Isso é Uma das Coisas de todos os tempos Que eu posso Tentar fazer Espera aí O que? Onde eu estou? Oh Dá para cair aqui A partir Dali de cima Bom Isso é interessante Ok Na verdade O que o jogo Quer que você faça É seguir por aqui E seguindo por aqui Eu posso Subir? Bom Meio complicado Como vocês Podem observar Hum E Talvez Não seja Melhor Das ideias Mas É assim que eu chego Ali Daquele outro lado Isso é bom Ok Quer saber? Considerando que eu vou Lutar contra as vatagens Da Tervor Ah Quer saber? Bonk Vamos simplesmente Com Bonk Imenso E vamos Ignorar Isto aqui Substituir por Eu estou com o ataque Carregado Isto aqui Ok Vamos Colocar Recuperação De FP Aqui E eu estou Ultra pesado Ok Tudo bem Vamos voltar Equipar Coisas leves Ah E Ah Ok Beleza Ah Espero que isso dê certo Se não der Eu vou ficar Realmente triste Ok Correria serve Correr Sempre é uma boa estratégia Bom Não sempre Mas Vocês entendem Ok Agora a gente salta por aqui E a luta vale Se bem que eu vagamente me lembro de Você lutar contra Dois Desses aqui Isso é algo que me incomoda Mas Tudo bem Determinação Cavaleiro real E Oh Peraí Ok Isso foi um tremendo Bonk Oh Uau Eu Não estava preparado Para fazer Tanto dano Ali Quer saber Eu acho Que eu vou Continuar Utilis Vocês Vocês iram Ali A parede invisível Que apareceu Notável Oh Para com isso Ok Duas roladas E Bonk Rola E Bonk Rola E Bonk Como raios Você ainda não foi atordoado Uau Ok Quer saber Tanto faz O importante Foi sair Vitorioso Ali Com o cajado Apodrecido Mais uma pedra De forja Darkônica Sombria Muito legal E ali A gente pode ir Para o Corredor Dos Revenants O lugar Favorito De todos Sem dúvida Alguma Por favorito De todos Eu quero dizer Possivelmente Um dos piores Lugares Do jogo Inteiro O que eu ganho Se eu seguir por aqui Oh Acho que isso aqui É só um retorno Tem um cristalino Ali a propósito Que É notável Será que eu posso Abrir a luta Aqui Sem acordá-lo Talvez Sim eu posso Bonk Bonk Esse martelo É tão bom Esse martelo É tão bom Ah E se eu só Tá pra lá Ok Eu já Consegui me localizar Aqui De uma maneira Aceitável Ha Quer saber Isso aqui É bem mais Fácil De se explorar Do que eu Tinha dado Crédito Inicialmente Tipo Eu sei Você realmente Pode ficar Bastante Perdido Aqui Mas É meio Tranquilo Aqui Não Acho que ainda Tem Uns dois No mínimo Talvez Três lugares Pra explorar Ok Eu vou ser imediatamente Atacado por um Revenant aqui Não Ótimo E aqui Embaixo Sim Sim Péssimo Péssimo Bonk Oh Peraí Yes Você não teve chance De reagir É isso Que você sempre Quer ver Esse é o ideal Este é o sonho Esta É a arma Que eu vou Continuar Utilizando No próximo episódio Oh Sério É aqui Que você consegue O selo da ferida De Marika Quando Está Profundamente Inútil Ok Deixa eu Yeah Eu sei que tem Múltiplos Deve Estou Te Vendo Oh 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 Está Tudo Indo Errado Ok Bonk Tentou o teleporte No momento errado Meu Camarada Ok Acho que tem um Perambulando Por aqui Não é Perambulando Não Perambulando Oh Oh Você não está Perambulando Mas Ok Bonk Mais outro Bonk Ótimo Ótimo Está tudo Indo Tão bem Que honestamente Está ficando Esquisito Mas Tudo Tudo ok Ok Onde mais Onde mais A gente vai ter O pior Inimigo do jogo Aparecendo Por aqui Oh Eu encontrei O perambulador Eu estou te vendo O perambulador Ok Segundo a lógica O perambulador Vai ser o último Você nem ouse Tentar Me dar uma flechada Só dizendo Oh Não Oh Peraí O bonk Funcionou Eu não acredito Que o bonk Funcionou Mas funcionou Ok Você Simplesmente Saia E com isso Eu acredito Que eu explorei Tudo aqui Ou não Nem Comece Se eu tivesse morrido Para o último Revenant Seria tão triste É hilário Que o jogo Te dá um ramo Do sacrifício Ali Sabendo Exatamente O tipo de coisa Que ia acontecer Ali Mas É ok Isso foi ótimo E finalmente A maior marreta Do jogo Está Fazendo Grande Efeito Aqui Aqui Tchau